O que é isso? E aí Um E aí E aí E aí E aí Obrigado. Ahn... Nen... Eu quero saber o crime do que aconteceu na cor, que foi feita na caipula. A caipula de junta na夏. O que foi aconteceu na caipula? Eu sou uma caipula de junta. A caipula de junta, A caipula que tem sido feita. Eu sou um efeito. Eu sou um... O que você sabe? Eu gostaria de pensar em todos os casos, mas o problema é o problema final. Por isso... Você pode me ensinar um pouco? Eu também me pedi para você. Você pode me ajudar. Por isso, por favor, me ensinarei! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?